Música 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 Ah, vou comer Música 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 Atrás, vou caçar, mano Eu vou atrás Música Música Alí Música Toma, correu Música 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 Uh, eu conheci muito bem Música Música Não fode não, mano Matei os dois Não fode não Faja não Faja não Faja não Faja não Opa, opa Traga a bunda aqui Toma Toma Caraca Vem Que maneiro Opa 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 Brincadeira Deixa eu me curar Não precisa me curar não Tem gente aqui, mano Toma 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 Caraca Caraca Mano Toma 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 Comem Ats Toma 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 Eu vou atrás, mano! Aí ó, como é que se diz? Show, hein? Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, a galera sumiu? O carro aqui é caro, mas... Pega até carro, mano! Que irado! Tchau! E aí E aí Caraca, que legal, cara!